Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que para garantir sobrevivência de idoso é possível limitar descontos em conta em que é recebido o benefício de prestação continuada. Embora a segunda sessão tenha fixado anteriormente a tese de que é lícito desconto em conta utilizada para o recebimento de salário das prestações de empréstimo livremente pactuado, é preciso diferenciar o caso de conta em que é depositado o benefício de prestação continuada, auxílio que visa garantir ao idoso o mínimo existencial e pode ser protegido contra descontos excessivos. O entendimento foi estabelecido ao manter a córdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que impediu uma instituição financeira, credora em dois contratos de empréstimo, de descontar mais do que 30% do valor do benefício de prestação continuada depositado na conta corrente de um idoso, equivalente a um salário mínimo mensal. Em Recurso Especial, o banco defendeu a legalidade das cobranças de parcelas acima de 30% do valor da renda do devedor e que o acórdão violou a lei que dispõe sobre autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, já que o idoso teria autorizado o desconto das parcelas na conta. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que o benefício de prestação continuada tem natureza constitucional e não é remuneração ou verba salarial, mas uma renda transferida pelo Estado para assegurar, com o mínimo de dignidade, condições de sobrevivência e enfrentamento da miséria. Ao manter o acórdão do Tribunal de Justiça Mineiro, a ministra ressaltou que não há autorização legal para o desconto de prestações de empréstimos diretamente no benefício. A relatora pontuou ainda que, conforme as normas do Banco Central, a autorização para desconto de prestação em conta corrente é revogável.